Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o seminário População e Desenvolvimento na Agenda do Cairo, Balanço e Desafios. O encontro vai tratar das propostas brasileiras que serão levadas para a conferência internacional Cairo mais 20. Acompanhe. O excelentíssimo senhor subsecretário de Ações Estratégicas e presidente do CNPD, doutor Ricardo Paes de Barros. Convidamos o senhor representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Harold Robson. Agradecemos a presença da deputada federal, Jô Moraes, professora titulada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bila Sorge, do senhor Elvésio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e agradecemos também a presença dos conselheiros do CNPD aqui presentes e de toda a sociedade civil. Como espaço de diálogo, organização e disseminação do conhecimento sobre população e desenvolvimento no Brasil, a CNPD tem a missão de debater temas considerados prioritários nesta área, oferecendo apoio às missões brasileiras nas conferências internacionais e regionais. Por meio da promoção de discussões de alto nível, o seminário produzirá subsídios à participação do Brasil na 47ª sessão da Comissão de População e Desenvolvimento da ONU, que ocorrerá entre os dias 7 e 11 de abril, em Nova Iorque. Convidamos agora a secretária executiva da SAI, doutora Suzana Dickmann, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que a SAI e a CNPD recebem todos vocês nessa reunião de hoje e amanhã. E agradecemos demais a presença de todos, principalmente das nossas queridas ministras, que estão aqui presentes, do nosso ministro Marcelo Nery, do embaixador Carlos Paranho, e, se eu for nominar todos, eu vou ficar aqui muito tempo. Então, agradecemos a presença de todos e desejamos, em nome da SAI e da CNPD, que vocês realizem um bom trabalho hoje e amanhã, e que isso sirva como um subsídio muito importante para a nossa reunião do Cairo Mais 20. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Harold Robson. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar ao ministro Marcelo Nery, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, à ministra Eleonora Menicucci, da SPM, e à ministra Luísa Barrio de Sepir, em nome de quem eu cumprimento todos os demais componentes do governo federal, autoridades do governo federal. Também cumprimentar aos parceiros da ICPD, os parceiros de Cairo, os parceiros históricos desta agenda. Essa é verdadeiramente uma satisfação para o Fundo estar nesta reunião hoje. Há muitos anos que não tínhamos na reunião da CNPD desta natureza. Então, a gente está muito, muito satisfeito, muito feliz de estar aqui. Não só porque representa a reativação da CNPD, um foro que para nós, desde sua fundação lá, há quase 20 anos, com a doutora Elsa, que não está aqui hoje, mas a quem gostaria de reconhecer, um foro indispensável para a discussão da relação entre população, desenvolvimento e direitos. absolutamente dispensável, um foro que permita tratar de fazer aquela conciliação entre aqueles interesses, aqueles desafios e aquelas oportunidades destes temas. Ficamos especialmente satisfeitos de saber que o motivo, o tema fundamental desta reunião hoje, é a agenda de Cairo, e a agenda de Cairo depois de 20 anos, e a agenda de Cairo além destes 20 anos. E o Fundo considera o fato de que o Brasil tem este tipo de engajamento com as discussões, tem uma conferência desta natureza para se preparar para a conferência de população e desenvolvimento, e também para o high-level segmento da Assembleia Geral, como uma senhora de que o Brasil considera a agenda de Cairo uma das principais plataformas de direitos e desenvolvimento do mundo. Já sabemos que o Brasil foi um ator fundamental em Cairo, tem sido um ator fundamental em preservar, e adiantar essa agenda. E agora que tem este tipo de engajamento, ficamos também muito otimistas do que vai acontecer com o resultado deste processo de Cairo 2014 além, e em particular como a agenda de Cairo vai ser parte da plataforma de desenvolvimento além de 2015. Então, de fato, este evento é tão importante que o secretário executivo do processo de ICPD 2014 além, o senhor Coavena, vai estar aqui os dois dias para apresentar o relatório do secretário-geral, e também para discutir sobre as perspectivas de Cairo, a plataforma de Cairo e o seu futuro. Então, muito obrigado, boa conferência, agradecer de novo à CNPD, ao presidente Ricardo Paes de Vargas, a SAE, a todos vocês, por a parceria histórica, a parceria de hoje e a parceria daqui para frente. Muito obrigado. Neste momento, o faraoso da palavra, a excelentíssima senhora ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, Luísa Bairros. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de aproveitar esse momento apenas para dar as boas-vindas a todos os participantes desse seminário e agradecer pelo convite para estar aqui. Não vou me estender mais, porque, como eu vou fazer uso da palavra mais tarde, então vou poupar um pouco o tempo aqui, mas é um prazer muito grande poder compartilhar desse momento. Anunciamos e agradecemos a presença da secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Ogamia Mância Ferreira. Com a palavra, neste momento, a excelentíssima senhora ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar os meus colegas de Ministério, o ministro Marcelo Neri, da SAI, a ministra Luísa Barros, da Promoção da Igualdade Racial, a CEPIA, o embaixador Paranho, secretário-geral de Políticas do Ministério das Relações Exteriores, o presidente da CNPD, o doutor Ricardo Paes de Barros, além de ser presidente da CNPD, ele é secretário de Assuntos Estratégicos da SAI. Cumprimento a secretária, a adjunta da SAI, a executiva, os nomes, a Suzana, que eu tenho um prazer muito grande de tê-la conosco nessa empreitada da reestruturação da CNPD. Muito obrigada. Cumprimento o doutor Harold Robson, representante do Fundo de População das Nações Unidas, do Brasil, a todas as membras e membros da comissão da CNPD, a deputada João Moraes, que é uma parceira incansável nossa do Congresso Nacional, e todas as demais companheiras e companheiros aqui presentes da sociedade civil e do governo. Eu só tenho a dizer da alegria de participar desse momento, que ele é a consolidação da Comissão Nacional de Desenvolvimento e População. Esse trabalho foi muito árduo, foi muito... Além de árduo, ele foi muito transversal dentro do governo, e teve um papel fundamental do Marcelo e meu na reestruturação e a parceria enorme da Saúde, da CIPI, do Ministério das Relações Exteriores, e na reestruturação dela. E vê-la hoje, neste seminário, é extremamente satisfatório, sobretudo na perspectiva de que iremos enfrentar um debate do Cairo Mais 20, onde o tema central é esse, e nós temos muito a mostrar. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz e acho que a força da presença dos quatro ministros aqui, do governo federal, do Elvécio, representando o Ministério da Saúde, diz sem dúvida nenhuma da importância, e eu quero reforçar isso, para que não haja dúvida em hipótese nenhuma da importância que o governo federal dá ao Cairo Mais 20 e a todos os temas que estão envolvidos nessa discussão importantíssima. Então, parabéns à comissão, parabéns, sobretudo, ao Comitê Executivo da CNPD, que soube muito bem levar em todas as conferências que elas estiveram presentes, no Uruguai, sobretudo no Uruguai. Então, eu quero cumprimentar a todas e todos e dizer que é uma honra e tenho certeza que esse seminário será cheio de êxito. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor ministro da SAI e presidente do IPEA, Marcelo Nery. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês, ver esse esforço de tantas pessoas aqui reunidas e se materializar, caminhar, andar para frente. É uma enorme satisfação para mim. Quero inicialmente saudar minhas colegas Eleonora, ministra Eleonora, ministra Luísa Bairros. Elas representam aqui, na verdade, maiorias da população. Então, ter vocês aqui, não só aqui, mas no apoio efetivo em todas as horas, para mim é muito importante, para a SAI é fundamental. Queria saudar também o nosso Chico Gaitane, agradecer a sua presença aqui, parceiro fundamental da SAI, ao doutor Elvésio, da Saúde, a deputada Jô Moraes, pela parceria, a secretária de Estado da Mulher do GDF, representando outros níveis de governo, a nossa querida Suzana Dickmann. E gostaria de fazer aqui um agradecimento, uma saudação especial a todos os membros aqui da comissão. Queria fazer um agradecimento muito especial ao Ricardo, pela liderança, pelo trabalho, pela persistência. Eu acho que a gente não podia ter uma escolha mais adequada. Quero agradecer ao Cássio, ao pessoal dos demógrafos, a movimentos sociais, aceitar uma pessoa que não é do movimento social, não é demógrafo, como presidente, e permitir e contribuir para que esse trabalho floresça, como a gente está vendo. Acho que o Brasil, acho que essas conferências internacionais em geral, essas relações com organismos internacionais, saudando aqui o doutor Harold Robinson, eles têm um grande peso aqui no Brasil. O Brasil é uma sociedade viva, uma sociedade que se movimenta, aceita desafios, é uma sociedade aberta, talvez não tanto na imigração, como os estudos do Ricardo têm mostrado, mas é uma sociedade que até pesquisas têm mostrado, é uma sociedade aberta para essas ideias, aberta para a mobilização. Eu acho que a gente tem muito a aprender e a ensinar também a trocar no âmbito de Cairo Mais 20. Nós somos uma sociedade viva, uma sociedade democrática, efervescente, cheia de contradições e em movimento. E eu acho que essa comissão, ela consegue captar e consegue transformar toda essa energia em contribuições para o Brasil e para o mundo, através de Cairo Mais 20. Então, só gostaria de desejar uma continuidade da jornada de trabalhos, não só amanhã, mas em Nova Iorque, em todos os desafios que a CNPD terá pela frente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, reorganizaremos a mesa diretora para a discussão sobre igualdade de gênero, O Desafio do Século XXI. Você assistiu a abertura do seminário População e Desenvolvimento na Agenda do Cairo, Balanços e Desafios. O encontro discute até amanhã em Brasília as propostas brasileiras que serão levadas para a Conferência Internacional Cairo Mais 20, que será realizada em abril em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O evento que vai tratar das relações entre o crescimento populacional e o desenvolvimento dos países. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto